E há por isso uma preocupação no Ministério da Saúde que vamos perceber sobre a formação segura, precisamente no âmbito do tratamento dos dados, o Presidente do Conselho de Administração da SPMS, que é precisamente, devia ser em rigor, dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, o Professor Henrico Martins, é ele que peça então que nos venha dizer como se processa a formação nesta área no Ministério da Saúde. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigado pelo convite. É uma honra participar nesta conferência e fazê-lo, obviamente, em frente a tanta gente interessada pela segurança e certamente também interessados pela saúde. A Direção-Geral de Saúde tem estado a fazer uma campanha nos últimos dias sobre exercício físico e, portanto, eu pedia que se levantassem e levantassem um braço, se faz favor. Vamos levantar. Bom, está bom, podem se sentar. Obrigado. Está feito, a Dra. Graça já me fica a dever uma. Depois a Dra. Jéssica e o Pedro informam que nós trabalhamos em parceria. De facto, é simples, não é? Educar as pessoas para o exercício físico. A gente diz-lhes, faça exercício físico e as pessoas normalmente sabem o que têm para fazer. Depois, se têm a vontade ou não de o fazer, a investigação mostra que, de facto, a maior parte de nós não faz tanto exercício como é o que deveríamos fazer. Bem, mas nós nascemos com pernas, com braços e, ao fim de um ano ou dois, já andamos e falamos e temos uma tendência natural para fazer exercício físico. E ainda assim, ainda assim, uma das maiores doenças da humanidade é o sedentarismo. E mata. É capaz de matar mais que a cibersegurança ou a insegurança. O problema é que o ciberespaço é-nos estranho. Nós não nascemos no ciberespaço. E, portanto, quando nós na saúde temos que, todos os dias, tratar doentes nos hospitais, nos centros de saúde, promover a saúde na Direção-Geral de Saúde, regular o medicamento no Infarmed, como imaginarão, não é óbvio, não é natural que estas instituições, de manhã cedo, quando começam a funcionar, estejam a pensar sobre que temos que cuidar do ciberespaço, que é também o espaço da saúde. e é um pouco neste sentido, e penso que foi um pouco por esse desafio que nós temos, que nos convidaram. E, portanto, eu queria começar por agradecer o trabalho que a minha equipa na área de cibersegurança, uma vasta equipa, vasta equipa de duas pessoas, já três, já conseguimos três, no núcleo de cibersegurança, mas também por isso é um núcleo. E aquilo que fizemos foi, como não tínhamos muitas pessoas, chamámos núcleo para responsabilizar os demais. E aí sim, a SPMS tem a sorte de ter um staff que é curto para as nossas missões, mas que é um staff muito interessante, muito confortável, e muito, como vão ver, impreparado ainda para a cibersegurança. Portanto, esse também tem que fazer o caminho. E depois, agradecer a um outro grupo de pessoas que nós temos na SPMS, que é aquilo que nós chamamos de Academia SPMS. Portanto, há mais de dois anos e meio, nós criámos dentro da SPMS uma área própria de formação. E penso que foi por isso que me pediram para fazer esta apresentação. Obviamente que, eu não vos vou explicar que há muitos desafios, e há hackers e ataques, eu acho que nesta sala todos sabem melhor do que eu sobre isso. Dou-vos só a perspectiva de um médico internista, que sou eu. Isto é como aos vírus. Também todos os dias há milhares de vírus a entrarmos pela boca adentro, e não é por isso que as pessoas estão todas doentes. Portanto, é uma boa analogia. As pessoas, todos os dias, contactam com milhares de vírus e bactérias. Guess what? Não ficam doentes todos os dias. Porquê? Tem um bom sistema de defesa. E vale a pena pensar que a higiene, por exemplo, é uma prática que se ensina. Eu hoje atrasei-me quase a chegar aqui, porque a minha miúda ainda não tem o hábito de lavar a cara. Está naquela fase de não querer lavar a cara. E a gente tem que lhes ensinar até a lavar a cara, não é? Portanto, as pessoas não nascem a lavar a cara. E por isso sabemos que a higiene é um dos componentes fundamentais da saúde. Também na segurança cibernética, a higiene dos equipamentos, a higiene dos aplicativos, e a higiene dos processos, é, obviamente, um driver importante para a segurança. Mas o problema é quando, e dou-vos aqui alguns casos, o caso dos hospitais da CUF, o caso de Singapura, enfim, e outros, de facto a saúde parece ser um tema que está a aumentar de perfil. E isto é verdade. Ou seja, não é verdade que haja eventualmente mais risco, é verdade que há mais consequência. E uma das razões que explica isto é que a saúde tem mais ou menos 20 anos de atraso no seu processo de transformação digital quando comparada, por exemplo, com a banca. E, portanto, não só todos os anos há mais ciber-risco, ou mesmo que haja o mesmo, mas há mais matéria em risco. Porque, de facto, na saúde ainda estamos a pegar em coisas que estão em papel, que têm outros riscos, e estamos a pô-las no digital. Portanto, eu direi que nós estamos num fator de 2 a 4 a aumentar, no fundo, o problema quando ele possa, de facto, ocorrer. E o caso de Singapura, na área da saúde, é o caso mais emblemático a nível internacional. E porquê? Porque Singapura é um país que está no topo ao nível daquilo que é os rankings mundiais na área da ciberdefesa, e, no entanto, teve um dos piores problemas de ciber, no fundo, de extração, de informação clínica, e que foi muito bem gerido. A posteriori, mas, enfim, não deixou de ser um caso. E depois tem outro fenómeno, foi a transparência com que fizeram toda a gestão desta crise. Não só comunicaram abertamente aos mídias, comunicaram com as pessoas, e depois criaram uma comissão de inquérito, e tem um relatório público, um extenso relatório sobre o incidente, e sobre o que o sistema aprendeu. E o sistema, de facto, aprendeu. Nós tivemos a honra de ser convidados, nós integramos parte desse grupo, e, portanto, acompanhámos mais de perto, e isso também nos deu, obviamente, aprendizagem. Bem, no setor da saúde, obviamente que os ataques internos, os ataques externos, é difícil, não é? Nós pensarmos que um enfermeiro, um médico, um auxiliar, vai ser um insider com vontade de estragar o sistema operativo de um hospital. Assim, um bocadinho contra a natura, não é? Mas, é verdade, na saúde, como nas outras áreas, muitas vezes, o insider pode ser ou por dolo ou por negligência, mas muitas vezes é dentro dos nossos staff que está o Puelo mais fraco. E nós sabemos isso, da literatura, e os números comprovam no repetido a vez. No caso da saúde, há um problema adicional. É que a maior parte destas pessoas, de facto, não faz por mal. Eu tenho a certeza que quando um profissional de saúde que todos os dias trabalha, como os outros profissionais muitas horas, está ali pelos doentes, descobre que foi de um ato seu de abrir um e-mail com Ransamoer que foram encriptadas as imagens dos seus doentes e destruído material informático ou de material informacional relevante para a prestação de cuidados, como imaginam, isto é uma dupla perda. Porque qualquer profissional em qualquer organização, se estiver bem alinhado com a organização, claro que sente prejuízo por haver prejuízo reputacional, financeiro ou outro. Mas um profissional de saúde que se apercebe que por causa do seu ato ou do seu descuido há um risco clínico acrescido, não porque ele se esqueceu de usar o antibiótico certo ou o tratamento certo para as feridas, porque isso está na literatura, no dia a dia dos profissionais de saúde. Eles fazem reuniões até nesta sala, já havia várias, para melhorar a sua prática clínica, a sua prática de enfermagem, a sua segurança, o seu patient safety, que eles gostam muito até há conferências do patient safety. agora estão a descobrir que às vezes põem o patient safety em risco, não por nada disso tudo que andaram a estudar e a aprender, mas por uma coisa que ninguém lhes ensinou nos bancos da faculdade de medicina, da faculdade de farmácia, da faculdade de enfermagem, os computadores. De repente, aquelas coisas que eram supostas de ajudar, tornam-se elas também um risco, um fator de risco para os doentes. Eu uso muito esta analogia quando falo com audiências clínicas sobre cibersegurança. É muito fácil. É explicar o que é que é infecção nozocomial e depois explicar o que é que é a infecção por vírus informáticos. Por exemplo, eu sei que a cibersegurança, calma, não se assustem, não é só vírus. Não fiquem com essa ideia porque a minha equipa já me conseguiu brifar um pouco mais do que isso e eu próprio vou tentando estudar mais algumas coisas. Nós sabemos que as falhas em todas as áreas seguem o chamado modelo do queixo suíço, a que é representável, ou seja, no fundo, a trajetória do risco, a trajetória do erro é aquela que atravessa os vários buracos das linhas de defesa que possamos criar, não há nenhuma linha 100% impermeável e obviamente que haverá sempre algum alinhamento que permite o risco. E a questão obviamente está em perceber que as próprias pessoas, os seus comportamentos, a sua atitude e os seus conhecimentos estão diretamente relacionadas com esta capacidade de criarmos uma membrana um pouco mais impremiável ao que diz respeito em termos do fator humano. E portanto, o fator humano é uma vulnerabilidade e uma ameaça para a cibersegurança e esta cultura que possamos criar obviamente passa por aí. O modelo de análise que nós vamos apresentar-vos é o que é que andámos a fazer-nos. Competências de gestão, competências digitais, atividades de formação e sensibilização. Ou seja, se nós queremos ter 140 mil pessoas no Serviço Nacional de Saúde e no Ministério da Saúde realmente capazes de nos defender dos maus que afetam a saúde, incluindo os ciber-riscos, então nós temos que ter bons gestores, temos que ter bons digitais ou como nós chamamos na SPMS bons digitões, que são os cidadãos digitais, cidadão digital e depois temos que fazer por isso. Não podemos estar à espera que as pessoas acordem de manhã e saibam, tenham feito a formação. Somos nós temos que os formar. Obviamente recorrendo como vão ver a material disponível. Portanto, ao nível das competências de gestão, nós sabemos, já é uma frase comum, que, bem, a cibersegurança não é uma coisa para os técnicos, é uma coisa para a gestão. Isto é muito fácil dizer, mas nós fazemos as sessões e, em vez de virem os presidentes dos conselhos de administração, vêm os diretores informáticos. Portanto, este é sempre um desafio. Isto é verdade no slide, é verdade na teoria, mas na prática é difícil. E é difícil até ao momento em que nós temos ajuda. E uma das grandes ajudas que nós tivemos na saúde e que eu queria partilhar convosco foi o fato de que a nossa liderança de topo, neste caso, que era o Ministério, o Ministro anterior e o atual Secretário de Estado que tem este assunto, tem acompanhado, logo desde a primeira hora, um apoio muito forte nestas matérias de cibersegurança e da SPMS ter aqui um papel importante, junto das entidades da saúde. Portanto, isto foi, obviamente, decisivo para pôr o tema no mapa. O que é que temos feito para melhorar e, portanto, em termos de formação na área da gestão estratégica e da gestão tática? Primeiro, começámos, bem, eu diria que já teríamos feito alguma formação técnica, mas eu vou à parte da formação técnica mais à frente, formação em cibersegurança para altos dirigentes. Portanto, uma reunião na Cultura Geste, uma coisa com nível, um coffee break, um almocinho, presidente dos conselhos de administração e o Estado de Estado. Portanto, é preciso tratar o assunto a esse nível, então também temos de tratar as pessoas e chamá-las com esse nível de desafio. Depois, a criação dos comitês de risco e segurança da informação. Criámos na SPMS primeiro e este tem sido sempre o nosso modelo. Portanto, nós criamos primeiro na SPMS até para refinar e experimentar um pouco e depois para facilitar a vida às instituições. Ao contrário de outros ministérios, o Ministério da Saúde tem mais de 68 instituições distintas e autónomas. São empresas entidades públicas empresariais e são IPs. Portanto, não são secções regionais, não são repartições das finanças com todo o respeito. São entidades autónomas que têm autonomia jurídica administrativa e têm um conselho de administração. Portanto, é necessário muitas vezes liderar pelo exemplo. Portanto, nós não podemos facilmente dizer criem um comitê de risco com regras e um regulamento. Então, o que é que fazemos? Criamos o nosso, fazemos-lo e nós na SPMS temos a reunião religiosamente, está ali uma fotografia, é sempre à hora do almoço e oferecemos o almoço ao nosso comitê de risco e segurança que almoça com o conselho de administração e onde se reúnem os principais diretores da casa e o núcleo de cibersegurança. Criámos o regulamento e depois o que é que fizemos? Pedimos a todas as instituições do Ministério para replicar o modelo e partilhámos com eles o regulamento e alguns a única coisa que fizeram foi mudar o logotipo e utilizam o mesmo regulamento, o que obviamente facilita. Depois, ao nível da formação da gestão estratégica, foi criado o grupo de acompanhamento para a cibersegurança na saúde. O que é que é este grupo? É um grupo que passa não apenas no Serviço Nacional de Saúde mas também no sistema de saúde e não é a mesma coisa, basta lembrar-vos que todas as farmácias são privadas em Portugal, basta lembrar-vos que a maior parte dos laboratórios de imagens e de radiologia de laboratório que o cidadão comum recorre quando vai a um médico de família é uma entidade privada, basta recordar-vos que há mais de 40% das camas de hospitalização em Portugal são privadas. Portanto, quando falamos em cibersegurança na saúde, falamos na saúde pública, privada e social. E é o que este grupo tem vindo, no fundo, a fazer. partilhando práticas, criando, sobretudo, uma visão estratégica para esta área e fazendo formação. Porque, obviamente, é nestas reuniões que se pode fazer formação, uma formação, obviamente, muito dirigida, dirigida a altos dirigentes que estão, obviamente, aqui representados. Foram criados três grupos de trabalho neste grupo de acompanhamento, escolhidos pelas próprias entidades, onde participa o Certo Nacional e outros. Próxima reunião, 4 de julho, na Reitoria da Nova. E, por último, a participação e cooperação internacional. Ora, a formação só pode formar quem anda a aprender. É uma regra que eu uso há muitos anos como professor universitário. Eu próprio estou a estudar agora, mais um mestrado, e é fundamental aprender para ensinar. Quem não ensina, quem não aprende, não deveria ensinar. Porque, quando só ensinamos o que já aprendemos, normalmente, e sobretudo nestas matérias, já estamos a ensinar algo requentado, desatualizado e que não tem interesse nenhum. O que é que estamos a fazer? Estamos, por um lado, obviamente, acompanhando as atividades nacionais, mas também utilizando a nossa rede de contactos. E a SPMS tem uma extensa rede de contactos internacionais na área do IELF, porque nós somos a entidade que lidera a estratégia europeia na área de IELF, de saúde digital, através desta joint action. E, portanto, o que é que estamos a fazer? Por um lado, através da Global Digital Health Partnership, conseguimos fazer um workshop cá em janeiro com Singapura, Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos, no fundo, os anglo-saxónicos, vamos dizer assim, e com eles, de facto, aprender o que estão a pensar nestas matérias, e depois com os parceiros europeus, uma visão mais continental destas matérias, no workshop vamos fazer em outubro, na presença também, e será em Lisboa, com a agência europeia INISA. Portanto, no fundo, isto é obviamente fundamental. Nós, como owners do problema, somos também quem tem que se preocupar com a minimização dos riscos e com a valorização dos assets que temos que proteger. Do ponto de vista das competências digitais, é importante, e esta é uma definição retirada da estratégia nacional, da iniciativa nacional do ENCODE, que tem uma forte presença aqui no Porto, há pouco tempo conheci uma colega aqui do Porto, que é uma grande divulgadora, a professora Sofia, destas matérias, é verdade que nós não nascemos a saber usar o digital, e isto na saúde ainda é mais verdade, não é porque na saúde as pessoas sejam mais impreparadas, muito pelo contrário, eu penso que todos partilharão comigo da realidade de que médicos, enfermeiros e outros estão entre os quadros mais bem preparados da administração pública portuguesa. Mas alguns foram preparados há muitos anos e nessa altura alguns nem sequer tiveram aulas no mundo digital. De facto, a longevidade dos profissionais de saúde em serviço é muito grande. Não é infrequente encontrar um médico a praticar num consultório privado com 72 anos. E será muito pouco provável que ele tenha tido formação em competências digitais na altura que andou na faculdade. E será muito pouco provável ainda hoje porque as faculdades ainda não reestruturaram os seus currículos. Muitas já ensinam fortemente matérias digitais, mas algumas ainda não têm, por exemplo, uma hora, uma, nós estamos neste momento a trabalhar com várias faculdades de medicina e de enfermagem para que incluam pelo menos quatro horas sobre cibersegurança nos seus currículos. Isto é essencial para evoluir. Mas enquanto não fazem esse caminho e enquanto esses novos profissionais com outro skill, com outro skill set e outra awareness não chegam ao terreno e não se diluem numa massa cultural de profissionais de saúde que obviamente não fez formação no mundo digital, nós temos que trabalhar com quem temos e temos que os capacitar. Não podemos ficar à espera de dez anos que o skill mix digital e preocupado com a cibersegurança esteja lá. Dizem que Portugal se encontra na média europeia para as competências digitais, eu confesso que não concordo nada com este índex, sobretudo quando fazemos a análise ao nível da administração pública. Eu não acredito e acho que a administração pública não está acima da média, não está na média europeia, lamentavelmente está abaixo da média europeia. E portanto temos aqui um problema adicional de capacitação que temos que resolver como digo agora já, com os recursos existentes no terreno, não é com as universidades e isso é para resolver um problema mais à frente. Qual a importância e porquê que falamos de e-skills? Porque as e-skills obviamente definem-se como estas, sobretudo, essenciais, fundamentais capacidades. Utilizar as tecnologias digitais de uma forma correta e este correto inclui as preocupações com a privacidade e a segurança de informação. Quando falamos em desenvolvimento e produção de conteúdos digitais, estamos a falar não só da produção tecnológica, um software, e nós na saúde, historicamente, produzimos muito software. Não apenas na SPMS, mas mesmo os próprios hospitais, sobretudo os hospitais, também os cuidados de saúde primários, mas sobretudo os hospitais, ao longo de anos desenvolveram softwares. Nós temos muitos hospitais em que a informação clínica está guardada em softwares criados por informáticos lá da casa, cujo o grau de awareness, cujo o grau de conhecimento, obviamente, dista muito daquilo que hoje é aquele que temos que exigir para os profissionais que desenvolvem e produzem. Mas também a própria informação que pomos nestes suportos digitais, num website, por exemplo. E, portanto, avaliar a criticidade destas tecnologias, conceber novas soluções e potenciar e motivar. E, de facto, nós não queremos 40 Cyber Security Professionals, ou 200. Eu acho que a segurança, a cibersegurança, precisa, obviamente, de um core, quase que uma força de elite, de gente muito bem preparada e que, em situação, quer de prevenção, quer de risco, quer de situação de crise, tem que ter a capacidade de fazer o trabalho técnico que é necessário fazer-se, mas o nosso problema não é aí. Porque nós não temos capacidade de ter um Cyber Pro em todas as extensões de saúde. Não sei se tem ideia, mas o Serviço Nacional de Saúde tem 1852 pontos na rede informática da saúde. são 1800 sítios onde podem entrar. É como, imagine uma garganta, só que agora tem 1800 gargantas. Portanto, os vírus têm mais portas de entrada. E, portanto, não é por aí. O caminho está em capacitar os profissionais para serem, eles sim, no fundo, defensores desta área cibernética. Então, o que é que temos estado a fazer? E para rematar, falei-vos da Academia SPMS, portanto, a Academia SPMS é um projeto, eu não digo que é um projeto inovador, há academias, há vários anos, em grandes empresas públicas e privadas em Portugal e no estrangeiro, mas é, de facto, algo do qual nos orgulhamos muito. É uma entidade, neste momento, certificada nestas áreas, portanto, tem todo o processo de certificação e, portanto, os cursos feitos, ministrados e obtidos a partir da Academia SPMS são cursos reconhecidos por esta certificação nestas áreas e têm um website próprio, podem ir lá e muitos cursos são abertos. Por exemplo, nós vamos ter o Open Day Academy que é no dia 4 de julho na Reitoria da Nova e posso dizer aqui que ainda temos cadeiras livres. Temos mais de 400 pessoas inscritas, mas ainda cabem lá mais de 400 na Reitoria da Nova em Lisboa, portanto, ainda podem trazer um amigo. Formação em Learning Presencial e Be Learning, ou seja, misto, e depois a área da Biblioteca Digital, onde, confesso que a área da Cibersegurança ainda faz pouco espaço, ainda precisamos de encher mais a nossa Biblioteca com material e informação. E podemos fazê-lo, obviamente, recorrendo a recursos já existentes no Centro Nacional de Cibersegurança e noutros materiais existentes, mas já vou falar daquilo que vamos fazendo. Áreas de formação, áreas de sensibilização, alertas sobre cibersegurança e campanhas anti-pishing, são aquilo que eu considero as quatro áreas onde a equipa se tem dedicado naquilo que chamamos atividades de formação e sensibilização. E eu concordo que não seja a mesma coisa. Não devemos confundir formação e sensibilização, mas nesta fase em que nos encontramos é difícil separar os conceitos. Eu penso que daqui por alguns meses estaremos a falar em cursos altamente específicos e aí falamos em formação e estaremos a fazer recordatórias e sensibilização. Mas neste momento acaba por ser um bocadinho as duas coisas. Posso partilhar convosco que eu, quando fiz o curso do Cidadão Ciberseguro, penso que já todos fizeram. Eu vou fazer a pergunta. Será que já toda a gente aqui fez o curso? Braços no ar quem ainda não fez o curso do Cidadão Ciberseguro do Centro Nacional de Cibersegurança? Meu Deus! Amanhã, se entrarem no meu hospital e não tiverem feito isso, não vos vamos atender. Estou a brincar convosco. Façam porque é muito giro. Eu, por exemplo, descobri que é possível parametrizar um Wi-Fi um Wi-Fi guest em casa. Não sabia. E são estas pequenas coisas que eu fiz assim que é para ver a vossa cara. Eu decorei os nomes e as cartas. É fundamental aprender. É fundamental sensibilizar. Eu não fazia ideia. Tendo lá o Wi-Fi em casa, não sabia que era possível segregar. E estamos sempre a aprender. Portanto, é fundamental fazer isto. Academia e números. Estes não são os números da Cibersegurança. Ainda, os de cima são os números gerais da Academia. E é para perceberem a dimensão do projeto. Eu penso que foi por isso que nos desafiaram para vir aqui. Ou seja, de facto, cursos realizados formadores, horas de formação, já há números muito, muito, muito expressivos. Portanto, 2019 fechará com mais horas de formação. Provavelmente chegaremos às 13 mil horas de formação. em volume de horas realizado e o número de cursos tem vindo a subir. Muito à custa da formação online, obviamente, porque isso é fundamental. Nós temos a nossa própria plataforma de e-learning open source e na área da Cibersegurança. Estamos neste momento a trabalhar num projeto como já vos vou mostrar para formar os profissionais do SNS e, como vos disse, a formação começa também muito dentro de casa. Portanto, a primeira formação que fizemos, curso de gestão da segurança de informação para CISOs, para DPOs, para diretores da IT responsáveis, incluindo os próprios colaboradores da SPMS, portanto, pôr-nos na mesma sala com as entidades do Ministério é, obviamente, muito importante. O curso do Cidadão Ciberseguro para os colaboradores da SPMS, portanto, o curso está feito, existe, é um excelente curso e algumas pessoas perguntaram, então, mas vamos pegar num curso básico para os nossos altos técnicos de informática da SPMS? E a resposta é óbvia, sim. Se é básico, eles já sabem, olha, é um refresh. O problema é que na SPMS não trabalham só técnicos de informática altamente especializados, trabalham pessoas na área das compras, trabalham a secretária do conselho, trabalham os motoristas e esses também têm acesso a sistemas que indiretamente podem comprometer os outros sistemas. Portanto, toda a gente vai fazer o curso. Bom, 72% concluíram o curso com sucesso, 571 formandos certificados e fizemos isto dois anos depois do famoso WannaCry e para celebrar, não nos esquecermos. No caso da saúde, se calhar alguns não se lembram, mas no caso da saúde esta coisa do WannaCry foi devastador. O exemplo dos hospitais britânicos entrava-nos todos os dias, durante ali quatro ou cinco dias pelos olhos adentro, hospitais paralisados, sem consultas, sem bloco operatório a funcionar por causa dos sistemas de informação. Isto é dizer que eu já só tenho cinco minutos, aliás, dois. Do ponto de vista prático, é preciso agora escalar. Escalar. E portanto, o grande desafio que em parceria com o Centro Nacional de Cibersegurança estamos a fazer é pegar na mesma formação e envolver todos os profissionais do SNS com um recurso que nos é muito valioso que é o facto de termos um e-mail corporativo. O facto de nós termos um e-mail corporativo não só nos ajuda a gerir o ciberrisco na área dos e-mails, muito, mas ajuda-nos a fazer outra coisa. É que estes cursos nós vamos saber exatamente quem é que está inscrito, se concluiu o curso ou se não concluiu o curso um a um. Médico, enfermeiro, presidente do Conselho de Administração do Hospital. E portanto, temos aqui dois meses e meio pela frente. O desafio já começou, começou no dia 19 de junho e o desafio é este. Chegar a mais de 140 profissionais da área da saúde, incluindo todas as entidades. Este é o calendário dos hospitais e regiões de saúde que estão envolvidas. Estes foram os materiais de divulgação. Nós não estamos a comunicar isto pela hierarquia. Utilizamos o e-mail diretamente para a pessoa avisada e desafiando, dando-lhe um mês para concluir o curso e dando-lhe noção, clara, de que nós sabemos se ele concluiu ou não o curso àquela pessoa específica e depois dando feedback semanal às hierarquias das instituições sobre quem concluiu ou não o curso e em que este dia nos encontramos. Por último, já vos falei sempre da partilha transfronteiriça. Um dos nossos maiores problemas e um dos maiores desafios foi a sermos aprovados por uma auditoria da Comissão Europeia para passarmos a enviar as vossas receitas. Caso queiram passear pela Europa durante este verão, já vão poder dispensar algumas das receitas sem papel, por exemplo, na Finlândia, na Estónia, mas para isso um exigente processo de auditoria onde nós tivemos que, obviamente, fazer mais formação dentro de casa com os parceiros, neste caso, europeus. E, por último, sensibilização, sensibilização, sensibilização. Na passagem de ano foram as 12 dicas. Esta da escova de dentes, não partilhar as passwords como não se partilham as escovas de dentes e, agora, quando foi os santos populares, sempre um e-mail sobre cada santo popular para sensibilizar. Campanhas anti-pishing são fundamentais. Fizemos a primeira logo a seguir ao nosso Portugal e ao Summit. Foi uma catástrofe dentro de casa. Foi uma catástrofe. Foi, de facto, devastador saber que dentro da nossa própria casa, com mais de 500 pessoas a trabalhar na área de sistemas de informação, muitas delas não distinguiram uma coisa tão simples como ver a palavra Summit só com M via-se logo que aquilo não podia ser uma coisa verdadeira. Portanto, mesmo um e-mail relativamente simples de entender que não era real, tivemos muitas pessoas a quem depois chamámos para um auditório para fazer formação adicional porque é disso que se trata. Não se trata em punir, não se trata em ir atrás das pessoas, trata-se em formar as pessoas porque elas não fazem por mal. Não fazem por mal. Há a segunda vez, 19 de junho, portanto, o nosso ritmo é pelo menos de 3 em 3 meses, já há um sistema mais sofisticado, um e-mail mais sofisticado, uma pergunta mais credível para uma organização que tem uma idade média de 39 anos oferecer bilhetes do Noz Alive grátis é muito interessante e, de facto, apesar de melhorarem os resultados, ainda temos um caminho a percorrer e ainda tivemos algumas pessoas que acreditaram e deram dados pessoais para isto. Portanto, isto é para vos dizer que se numa organização que todos os dias pensa a cibersegurança, isso vos posso garantir, que reúne mensalmente o seu comitê, que tem um borde empenhadíssimo nesta luta e que tem técnicos qualificados, temos ainda um caminho a percorrer, agora imaginem, no Hospital São João, onde se calhar os resultados vão ser melhores, espero que sim, mas é provável que não, porque a preocupação deles não é esta e, não tendo que ser esta, também tem que passar a ser esta e a formação passa também por aí. E vamos continuá-la. Ainda esta semana aqui no Porto, formação para os responsáveis de notificação obrigatória durante, basicamente, praticamente o dia todo e em Lisboa na semana a seguir. E, portanto, objetivos a alcançar, promover uma cultura de ensino e de gestão de competências, promover estratégias inovadoras e inclusivas, lembrar-nos desde o motorista até ao presidente do Conselho e ao Estado de Estado que precisa de pensar estratégia até com outros países, aumentar a cultura e a maturidade da cibersegurança na ESPMS e no setor da saúde, consciencializando, sensibilizando e formando e, obviamente, quais são as dificuldades. São estas. O déficit em competências digitais é grande, é muito grande. O investimento na formação é fundamental e reforçar as iniciativas voltadas para a transformação digital das empresas. Nós devíamos ter, e este é o meu repto para quem, a nível nacional, tem cargos importantes, nós devíamos ter já hoje um programa de aceleração para as PMEs. Já sei que temos algumas iniciativas nesse sentido, mas nós temos que nos lembrar que um pequeno consultório de medicina dentária que tem, às vezes, um dentista e um assistente é uma garganta, é uma porta passível de infecção, vamos pegar neste meu exemplo para terminar, e de contágio e de risco, porque todos os consultórios de medicina dentária se calhar não sabiam isso, mas a esmagadora maioria deles estão ligados às bases de dados centrais da saúde porque há um software próprio para os cheques dentistas que já ouviram falar. E o mesmo nas farmácias, e o mesmo nos laboratórios, e o mesmo em todo lado. A saúde está em todo lado, por isso os riscos da cibersegurança na saúde estão em todo lado. Logo há muito tempo, já quase nos inícios das nossas iniciativas, criámos os 10 mandamentos da cibersegurança, foi talvez uma das nossas primeiras iniciativas de sensibilização e formação, e com isto vos deixo, agradecendo o tempo que me dispensaram e deixando apenas uma mensagem. Não pensamos que estamos bem, pensamos que podemos aprender a ter melhor, mas temos um papel e agradeço muito a oportunidade de podermos partilhar convosco e observar, aprender. O Dr. Pedro Batista é o nosso diretor que tem áreas de sistemas de informação e dentro dessa área da cibersegurança, a quem agradeça o trabalho que tem feito, é a Dra. Jéssica Domingos, que é a nossa chefe da cibersegurança. Eles vão ficar cá uns dois dias e, portanto, todas as dúvidas, todas as sugestões críticas que tenham, falem com eles. Comigo é só os elogios. Obrigado.